Edvaldo Ilhéus, Oliveira S.A. Olha só pessoal agora Aqui, tá vendo aquele ônibus Aquele coletivo que tá vindo lá no centro da tela Ele passou aqui há 3 minutos por mim Olha só, agora que ele vem retornando Eu vou mostrar pra vocês o que que Aconteceu aqui Em frente ao Alpaba Nesse posto aqui Nesse posto aqui Onda Azul Ou melhor, Mar Azul Olha só, antigamente Os veículos que vinham de lá Sentida a ponte pra Capopaba Eles vinham Aqui tinha um contorno Tinha um canteiro também E tal e tal Não tinha essa divisão de pista aqui Essa duplicação E agora eles duplicaram Por aqui Mas quem vem de lá da barreira Aqui da nossa hora da vitória Aqui da barreira Ou seja, a antiga proa Ou a proa Atual Aí com esse caminhão aqui Esse truque Eles vão Pega a direita agora Pega a direita e vai lá Pra baixo mesmo Olha lá Ele vai ter que ir pra lá Pra depois ele pegar a esquerda dele Pra pegar a pista de novo Um pouquinho de sentido A ponte Complique-se Ok Mas eu vou mostrar pra vocês Do início aqui Pra dar um entendimento Se é da foco Mas aqui ó É a proa É a pista da proa Entendeu? Olha esse coletivo aí Ele tá indo pra proa Entendeu? Nelson Costa Fernandes Sá Nossa Senhora da Vitória Eles passam por aqui Tá vendo essa placa aqui? Pelo verso? Pelo fundo? Tela? Nela tem uma mensagem Vamos lá Pra poder a gente ver Entendeu? Então tá aí ó Essa é a mensagem da placa Atenção novo sentido Obedeça A sinalização E evite acidente Tá ok? E aqui pessoal Lá na frente É o Opaba Tá vendo? Lá na frente é o Opaba A gente tá aquele escoqueiro lá Onde vai passando aquele caminhão Por lá E ali Agora quem vem aqui ó Como esse Veículo que tá vendo aí ó Essa F4000 Alguma coisa parecida assim Então Eles Pegam ali A direita deles E vem pra aqui Entendeu? Ó aquele caminhão lá Se ele for ter que pegar A esquerda Mas ali ele tá pegando a direita Entendeu? Ó o coletivo também Então todo esse Tá vendo uma placa também ali ó A finalização Proibido seguir em frente Entendeu? Mas vamos pra lá Pra te mostrar Entendeu? Mas esses aqui ó São todos que pegam aqui O muro do aeroporto Ó Que pegam aqui A proa Entendeu? Então espero que vocês tenham compreendido Aqui Esse negócio Dura aí O muro do aeroporto aí ó E aqui a placa Então ali na frente é logo Aqui a placa alertando né Que a coisa mudou ali na frente Entendeu? Mudou ali na frente E aí duplicou Tá vendo aquele caminhão do lixo lá ó O negócio agora Consegui pra ver Aonde é que eles estão Tendo que pegar Segundo a pista Ou a pista Em sentido Ali Aquele carro vermelho ali ó Ele vai só pro posto de combustível Tá bom? Ele vai pro posto de combustível E se ele pegar a pista Como essa moto aí ó Ele vai ter que seguir a direita direta Ele não entra mais ali Reto pra sair no opabo ali não Como antigamente não Entendeu? Mas vamos lá Vamos descomplicar esse negócio Então tá aí ó Aqui nós temos o posto de combustível E aqui ó Nós temos essa placa Aqui ó Indicando aqui ó Proibido seguir em frente Então ela pega a direita aqui E vai pra lá Entendeu? Vamos pra lá Vamos pra lá Tudo isso pessoal Porque aqui ó Aqui agora ó Fechou tudo Entendeu? Esse canteiro aqui Ali Essa entrada aqui ó Ela passava direto Pra pista de lá Pra segunda pista Agora não Ela vai aqui a direita Aqui ó Fechou ali Dividiu Fizeram a duplicação E ela vai lá em sentido Ela pegando aqui a 0001 A B-A-001 E ela vai em sentido Olha o livença Pro lado de lá Vamos lá ver Então tá aí ó Aí aqui eu tô do Teste do posto né Mas aí eles tem aqui ó Duas opções Seguir em frente Ou pegar a direita A parte inferior ali ó A parte de baixo Aí ele vai sair lá na frente Do cantinho caipira Entendeu? Ou vai seguir em sentido O livença Por aqui Mas quem vai aqui pessoal? Olha esse carro vermelho aqui Pegou a direita Entendeu? Ele vai pra proa Ele vai também Pro Mercado Mira E etc E etc E etc Mas esses veículos aí Como esse trator aí ó Essa patroa Esse trator Essa moto Esses carros Que vão seguindo aqui A esquerda Pela esquerda Eles pra poder voltar Pra essa segunda pista Aí do lado esquerdo Onde vê esse carro vermelho aí ó Eles vão ter que ir lá embaixo Agora É Lá embaixo O que nós vamos ver Onde é que é esse desvio Pra ele pegar essa esquerda Pra ir pra ponte Pra Jorge Amado Entendeu? Mas vamos lá Vamos descobrir Motorista perdido Motorista perdido hein Porque realmente Ficou difícil Né? Ficou difícil Olha só Aí tem que aguardar ali ó Quem vem de lá De Oliveira Pra poder pegar Seu destino de novo aí Esse pessoal todo Tá vindo da Pro aí ó Aí olha só Nossa Big supply Bom Desce mina Dá um momento aí Uma coisa eu sei Ficou bonito Ficou muito Ficou muito linda Essa duplicação Mas Olha só Esses veículos Que tá vindo aqui Espero que esteja com foco aí ó Vou pegar foco aqui Esses veículos aqui ó Todos que tão vindo aí ó Eles realmente Tão vindo da Pro aí Tão vindo da Pro aí Tão vindo da Pro aí Tinha um caipira Aquela parte inferior Que eu mostrei pra vocês Logo lá em Sequência E aí Pega aqui Ó Pega aqui ó E aí ó Eles lá guardando aí A esquerda Olha só Esse truque Esse caminhão aí Você vê alimentos Olha aí ó Aí agora que ele vai pegar A pista do Apaba lá ó E pegar A Lomanto Júnior A ponte Lomanto Júnior Ou a Jorge Amado Por lá Tá ok? Mas isso aí é Perfil de capital Ficou lindo Ficou lindo Ficou lindo Ficou lindo Bacana Ficou gostoso Ficou realmente Agradável Mas Desce mesmo Imagine só Você tem que vir até aqui Eu já tinha trânsito Fazer esse retorno Olha a placa aqui ó Olha a placa retorno aqui ó Realmente ele dá risada Um pouco hein Rapaz Realmente agora Ou queira ou não queira O camarada O peão Ladies and Jama Vai ter que vir até aqui Ao dia a dia trânsito Pra fazer Esse retorno E Apreciar toda essa vista Da zona azul Isso é muito bacana É muito legal Ai que coisa boa Olha aí Bombeiro Olha só Olha só Esses caminhões das roças Também ó Mas aí eles vão Eles vão seguir direto Ali pegou Paulo e vence Entendeu? Lá com as roças Por lá Sapucaeira Mamuã E etc E etc Aí Una Vá pra aí Vá pra aí Vá pra esse distrito aí Coisa de louco A iluminação Como anteriormente Já tinha mostrado pra vocês Olha só A LED né Coisa boa Something good Very 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 nice Por aqui Muito bom Muito bom E achei muito bonito Achei muito bom Muito engraçado também Mas tá aí Que pista linda Que coisa maravilhosa Finalmente É coisa boa É coisa nova Mas é isso que isso Ai 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 Desculpa aí Os ruídos da imagem Nós estamos aqui Do lado da pista Mas é isso Fique com Deus Espero que você tenha Compreendido aí Como ficou Essa duplicação Daqui Da 001 ABA Com tal Olivenso Tá bom E essa duplicação Na verdade É O Pabaceplo Mas é isso Rapaz Combustível Tá barato Mas a gente Acostuma Tchau tchau Fique com Deus Fui 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 Obrigado.